Música Começou, 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 isso aqui é o que, isso aqui é o que? Mata-mata em equipe ou mata-mata solo? Não sei! Mata-mata solo Demorou, mano Mas eu sou a grabina? Caraca, velho Depois eu ando um negócio de meia-tongue ali, o cara já me matou Tá grudando não? É mesmo, velho? Aqui tá Ah, carrega a arma Sai do meu colo, Ted Piada Cala a boca, moleque Ah, difícil demais, difícil demais Ixi, mano Ai, não me mata não, velho Vamos esconder Ah, tá matando o cara aí Ninguém tem Rapidão, é por causa que o meu controle do nada, ele tá Pouca sensibilidade, eu preciso aumentar tudo de máximo Ih, o cara, é só isso, errou Eu vou matar o meu controle Ah, que isso, mano? Que isso, velho Que isso, o Lucão não morre, não, viado Puta que pariu, mano Você tava de costa, mano E eu tava te atirando De costa? De descosta Defende-de costa Ali, ó, ali, ó De costa, de... Ah, carrega, sai daí Voltei, voltei, voltei Chupando manga, velho What? Tu tem sorte que vem um cara do Miladu Mas não Não tem sorte, cabelo Senão você ia tomar na vez Adeli Choice, choice, choice É, não, é, can't-see Speak English, já, já Can't-see Me derrubar, gente Mas que isso, velho Eu nasci já sendo atropelado Não atropelou Não atropelou Ah, foi você que me atropelou, viado Foi não, foi não, foi não Foi, o Teddy tava na viatura É porque eu nasci lá no motoclube, mano Eu tive que pegar o carinho Ai, morri Ah, não Toda hora eu nasci atrás de mim, aqui Eu spawno e tem um atrás de mim, mano Deve descer Não, não, não tem como, velho Ai, socorro Pode desvogar no controle, velho Ah, até a gente é rato Ah, velho Ah, mano Eu tô gemitando, eu tô gemitando Que isso, velho Que eu jogo Ah, não Eu subi o bagulho Uuuuh Nossa, tem um pouco aqui Sai da costa Sai da costa, não, mano Sai da costa, não Respeita Ah, não Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Os caras tão ladrão, hein Mano, esse mata-mata aqui é da hora, viado Mas, pô, é muito spot, velho Atrás, tá ligado? Toda hora os caras spawnam atrás e chupam a manga, doido Ah Ah, Alisson O quê? Chequinho Ah, TG, já tava sem vida, viado Eu vi Minha daço Tem que ter ele usado Ah, velho O TG me matou O TG me matou Eu tava trocando tiro com o outro ali É, o TG pegou nas suas costas Ai, velho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá no meu colo, Kaleu Tu morre não, apete do cara, velho Ah, velho Kaleu, não morre Se as quiseram, apareceu do nada aí Porra, TG, na moral, que diabo é isso, TG? Boa noite, TG Meu Deus do Céu, velho Eu tô atirando no cara desde lá do fundo, do lado do Judas ah, pediu ai, ai, ó, ai, ó, ai, ó, ai, ó, 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 ó filho da mãe ai ó ah TJ, ficou com o risquinho de vida ah, nem apareceu que eu te matei, velho, apareceu só no cantinho ali, ó caraca, velho, tu ficou muito sem vida fiquei sem vida, um tempo todo ah, ladrão, ladrão, Teddy, ladrão eu sou ladrão, rapaz ficar na boca boé, até que enfim, né ah, não, o local roubou a minha aqui ai roubei ele daqui mas não, quem tiver está de gogemose? que isso, nasceu um negócio aqui em cima de mi Atrapalhou a minha vista. Nossa, velho. Eu dei muito capa. Assistência. Assistência na morte do TG. Capa, velho. Que capa. HS. Ah, a mira não travou. Sai daí, jogos. Ah, mirou lá no DJ, mano. Ai, velho. Na moral, mano. Na moral, eu fico doido, mano. Eu fico doido com essas paradas. Fico doido. Nossa. O que é isso, velho? Ah, mano, tem um twist, velho. Gigante. Caraca, mano. Eu acertei no peito do TJ. Acabei. Ah, não. 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 Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, TG. O TG tá com hack, viado. Ele colocou hack, por isso que ele quer jogar GTA hoje. Aí, velho, eu não consigo nascer. Eu nasço e já tem alguém ali me esperando. Você não é tão bom assim. Vai pra base. Deve ser, sim. Deve ser, sim. Nossa senhora, o Alisson nasceu muito. Tô falando, tô falando aí, ó. Tô falando aí, mano. Chernobyl, Chernobyl aí, ó. Ai, o que que você joga? Ah, velho, foi rolar, subiu no bagulho. Eu vi. Tinha que ser o Jó que só me pegar na foda. Pera. Ai, eu ouvi um xerubi calé, eu fui por ali. Valo, vai pra valo. Ah, roubaram minha kill, mano. Vai pra valo, Chernobyl aí, vai pra valo, Chernobyl aí, ó. Pensando que vai ficar marcando aqui toda hora? Pra matar toda hora? Aí, ó, ele de novo aí, ó. É ele mesmo, é o mesmo cara, velho. Esse cara não sai do meu colo, Chernobyl. Mataram ele. Os caras não saem do meu colo. Ai, no carro. Vou correr lá pro meio da treta lá. Tá sem vida aí, né, no carro. Você também tá, velho. Não, não, não. Não, 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 TG. Você tá com hack, moleque. Você tá com hack? Tá com hack? É um tiro, eu morro. Valei. Um tiro, eu morro, velho. Ele não mata o desmaior, vai transformar em mim. Tira, tembra, bola. Mano, eu não vi que você tá tomando aquela bala. Eu só morro, velho. Ah, não, 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 velho. Eu tô matando o cara ali, olha lá. Eu deixo meadão, velho. Valô, jogos. Matando o cara ali, mano. Bora, cara, que? Quer me irritar, mano? Só fazer isso que você fez agora. Nossa, animado o cara brotou aqui. Abelho! Abelho! No meio do matamato, o cara pega uma viatura e me atropela, mano. Mano, eu nunca vou conseguir uma sensibilidade que eu tinha antes, velho. Ah, não, velho. Os caras ficam no spot ali, esperando. Os caras ficam quase dentro do carro, abaixado, apertando o X dentro do carro, velho. Os caras ficam escondidos no discover, velho. É, eles ficam escondidos, escambar de coisa. Ai, ai, TG. Bota a cara, viado. Bota a cara aí, viado. Que violência. Cara! Me pegaram pelas costas. Viadão tu és. O GKM está voando você. Ah, não. Não cansa, mano. Não cansa. Para de tirar em mim, velho. Não cansa. Acabou de nascer ali. TG está de rato, mano. Nossa senhora, o cara me matou nas costas. TG está de rato. Fui de base, fui de base. Caraca, velho. Da onde o TG está aparecendo, mano? TG, ele está de rato. Eu estou falando que ele está de rato. O que está acontecendo, velho? Ele só está aparecendo nas minhas costas. Ele está de rato. Ele está de rato. Eu estou falando se vocês estão acreditando. Os caras estão me tirando. Olha a minha costa aí. Olha a minha costa aí. Olha a minha costa aí. Estou na moral. Olha a minha costa aí. TG está de rato. Nossa, olha aí. Ah, pelo amor de Deus. Mano, não dá, viado. Os caras nascem na costa toda hora. É mesmo. Olha aí, Cadu. Olha o cara aqui, esse aí. Me solta, pô. Me solta. Soldadinho. Ah, mano. A pô, pê-me, ah. Ah, miadaço. 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 Miaadaço. Nossa, Lucão. Mia do Cardassio. Cala lá, pô. Com um risquinho de vida, hein, velho. Uma unha. E as quiseram, filho da mãe. Ficando no couve aí. Miséria. Sai do couve. Esse Chernobyl só fica no couve, esse Chernobyl, mano. Ele está me tirando de grandão. Eu estou vendo ali mesmo. Ah, mano. Foi nessa aqui na PQP, velho. Ai, ai. Aproveita e fica no chão aí, ô, Carlinhos. Tá, pelo. Eu vou sim pra tirar isso. Olha aí, velho. Olha o meu maravilhoso. Eu não posso virar a costa pra nenhum lado que tenha alguém, velho. Se eu tiver de frente aqui, ó. Não tem ninguém. De frente. Aí, se eu viro a costa, aparece um. É verdade. Que isso, o cara morreu pra mim, os jogos. Ele morreu pra mim. Morreu pra mim e reviveu. Dedinho pra frente, viado. Ah, não. Porra, velho. O Lucão, velho, na moral. O quê? O quê? O quê? O quê? O cara ficou escondido, mano. Ficou escondido, ficou escondido. Dá uma raiva disso, mano. Vai dar uma bicuda, velho. Tchau, tchau.